Mas aí você pode calcular, mas será que isso é uma boa ideia? Será que eu tenho para onde ir? Como é que faria nessas situações? E daí você teria uma ação para você tomar para impedir que isso aconteça com você novamente, enquanto ele não consegue se comprometer com isso. E aí, isso pode até, dependendo da abertura dele, pode até virar uma conversa entre vocês sobre soluções. Soluções para quê? Para que você não passe por isso novamente. Não importa se ele acha ruim ou não, que ele entenda o quanto isso é bom para você, e se ele entender, beleza, vamos pensar em soluções. Seja muito bem-vindo a mais um 707, um quadro em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência, diariamente às 7h07 da manhã, aqui no Instagram. Aqui eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Meu nome é Vitor Blasos, eu sou médico-psiquiatra. Bom dia. Bom dia. Eu só não estou conseguindo virar a câmera. Tem duas setinhas assim embaixo da câmera? Ah, sim. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Mais ou menos. Como é que você chama? Andréia, Andréia. Andréia. E aí, Andréia, você me acompanha há quanto tempo? Tem pouco tempo. Pelo YouTube, eu estava assistindo uns vídeos aleatórios e aí apareceu uma chamada. Eu vi um vídeo breve, mas não dei continuidade. E aí, depois, eu comecei a ver, a acompanhar. Então, deve ter um mês, mais ou menos. É bem pouquinho. Deu certo. Sou de São Paulo. São Paulo. E você tem alguma pergunta para mim? Muitas. Muitas. Eu sou casada com um alcoolista. E eu até perguntei para você na live se era hereditário, porque o pai dele é. Ele falou que não. Mas ele convive com isso desde a infância. E eu vendo seus vídeos, eu vi que tanto eu quanto a minha sogra, a gente já fez muita coisa errada. Em questão de passar a mão na cabeça e tal. Só que hoje eu não sei. Antigamente, eu brigava muito. Então, eu entrava num debate com ele. E ele é totalmente embriagado. Hoje, eu vejo, vi nas suas lives que não vale a pena e não chega a lugar nenhum. Então, quando ele tá, eu não falo nada. Eu tento isolar ao máximo. Só que, como mora só nós dois, ele me perturba muito quando ele bebe. Muito. Ontem mesmo, ele usou de desculpa. Eu tava assistindo a sua live e ele usou como desculpa que eu tava focada, que ele ia me atrapalhar e saiu. E aí, ele saiu e ontem ele bebeu muito, muito. Ele ficou alcoolizado aqui, perturbando de nove até uma e meia da manhã. E eu não sei lidar no outro dia. Eu já tive vários, assim, tem dias que, teve vezes que eu isolei no outro dia. Porque ele não lembra muito das coisas que acontecem no outro dia. Então, eu não sei como lidar. Ele mente pra mim. Então, ele... Ele fala, tô indo ali no supermercado. E eu sei que não é no supermercado. Ontem mesmo, ele foi três vezes no supermercado. Aí, ele vem, compra um pão e... Volta. Ah, mas tá precisando de mais coisa. Aí, volta. E ele não bebe muito, assim. Mas o pouco, eu sinto que cada vez que ele... É... Antigamente, ele bebia mais. Eu falo em quantidade. Hoje, o pouco que bebe, já fica totalmente transtornado. E, assim, é ele e o pai. Acredito que essa história que você contou... Posso que muita gente se identificou muito com a tua história. Tem muita gente que passa por situações bem semelhantes a tu. E... Qual seria a sua pergunta? Como que eu devo agir no dia anterior? Porque você até falou um dia que... E eu fazia muito isso. Quando era no outro dia, eu dava uma palestra pra ele. E ele, não, eu vou mudar, eu vou mudar. Eu sinto que ele tem vontade de mudar. Aí, eu sugeri que ele procurasse um AA. E aí, ele, não, não, eu vou procurar, eu vou mudar. Aí, ele fica dois dias bem. Dois, três dias. O meu problema é no final da semana. Tipo, segunda, terça e quarta, ele fica bem. Aí, começa na quinta e na sexta. Então, eu queria saber como que eu consigo fazer com que ele... Convencer ele de não ir pro bar. Porque o dia que ele não vai, ele fica em paz. Ele não fica agitado. Ele se agita muito na quinta, na sexta. E como que eu devo agir no dia seguinte. Tá. Bastante coisa. Bastante coisa. É, porque a história dele é bem... É que a história dele é bem... É bem comum. Sua história é bem típica, é bem comum. A questão é que é o seguinte, como você tá começando, tem muita coisa que você ainda nem sabe que não sabe. Então, por isso que eu tô pensando em uma forma de te dar uma resposta que vai te ajudar e não te causar mais confusão. Pelo seu estado de... Seu grau de evolução, de aprendizado ainda, né? Você tá começando a entender. E é o seguinte, nem sempre é o que você faz no dia seguinte o que faz diferença maior. Porque essa ideia de que precisa ser feito algo necessariamente no dia seguinte, ela, muitas vezes, ela vem, pelo que eu escuto, né? Porque tem variações disso. Mas pelo que eu escuto, muitas vezes, essa ideia de que eu preciso fazer algo especificamente no dia seguinte, ela vem de um raciocínio de sermão. De que no dia seguinte vai ter algo que você vai explicar ou um tipo de palestra que você vai dar pra ele. E aí ele vai olhar e pensar, não, agora que você me deu essa palestra, agora que você me explicou, eu vou... Eu vou evitar isso da próxima vez. Mas nem sempre... E a maioria das vezes isso não é muito interessante. Por isso que às vezes é um pulo muito grande do que eu ensino pra o senso comum. O senso comum é esse. No dia seguinte, você ir lá e explicar de alguma forma o mirabolante que possa fazer ele ser convencido racionalmente. Só que esse convencimento, ele acaba... Ele não é racional, na maior parte das vezes. Porque ele pode ficar arrependido, ele pode não gostar do que aconteceu. Só que o que faz ele repetir isso, eu acredito, né? Que não é necessariamente a vontade de repetir isso. São outras circunstâncias que vão levando ele e ele não muda outras coisas, talvez, no caminho. E muitas vezes tem a ver com a motivação de mudança, a motivação que ele tem pra parar de beber, que precisa ser influenciada, pra que aumente. Mais do que olhar... Olha, porque, por exemplo, hoje... Se ontem ele te incomodou à noite, hoje, expor que você se incomodou à noite tende a não ser suficiente. Porque não é isso que faz ele voltar a beber. Na maior parte das vezes, né? Raramente, ou talvez nunca tenha visto alguém que... Ah, eu bebo pra incomodar alguém. Não vi isso, assim, de uma forma tão direta. Muitas vezes tem outras circunstâncias que fazem, por exemplo, ele acabar indo beber e os reforçadores desse comportamento acabam favorecendo ele beber. Desculpa falar assim, é que tem muita coisa pra te explicar e eu gostaria de conseguir fazer isso em pouco tempo. Talvez eu não consiga te explicar tudo isso em pouco tempo, tá? Mas deixa eu tentar arramar ali um raciocínio mais claro pra te dizer. Você tá acompanhando mais ou menos? Ou tá muito... Não entendi. Você tá me acompanhando mais ou menos? Pelo menos? É que eu falei uma coisa um pouco avançada, talvez sem explicar. E aí eu quero te dar uma... É, tem pouco ponto. Eu tô assistindo as lives à noite, mas tem pouquíssimo tempo que eu tô acompanhando. Porque a ideia, tá? Deixa eu tentar ser mais claro. A ideia, André, é você fazer com que ele se comprometa mais com a mudança e que soe mais interessante a sobriedade do que continuar bebendo. Mas isso não significa que você vai... Ah, deixa eu fazer a vida deles e deixa eu resolver todos os problemas por eles. Às vezes, tem várias vias pra fazer isso. Inclusive, faz parte do método que eu ensino, o método ACA, pra você influenciar ele é querer parar de beber. Mas vamos lá. Ontem, vamos pegar essa situação desde o início. Ontem, você tava assistindo a live e ele tava em casa com você e aí ele reclamou que você tava muito focada. E aí ele usou isso como desculpa pra beber. Diz assim, né? Opa! Sim, ele reclamou. Ele reclamou disso e usou isso, vamos dizer assim, como desculpa pra beber. É possível que isso dele se sentir, vamos dizer assim, algum sentimento, talvez, de ficar em segundo plano ou de tédio ou de solidão possa servir como um gatilho pra ele ter desejo de beber. Entendeu? E aí, pra você mudar o comportamento de alguém, vamos dizer assim, pra influenciar a mudança pra que ele queira parar de beber, você pode atuar em cada pedaço do comportamento. Desde o antes, principalmente antes e depois. Então, tem estratégias pra fazer antes e tem estratégias pra fazer logo depois. Antes, a gente tem várias técnicas pra mudar esse gatilho. Mas nem sempre são elas que vão ser usadas. E depois, tem várias técnicas pra mudar a recompensa que ele vai ter pra aquele comportamento. Por exemplo, ontem... E aí, antes, por exemplo, poderia ter sido conversado. Olha, você tá muito focado. O que você quer dizer com isso? Talvez ter uma comunicação mais clara sobre as expectativas do que vai fazer à noite, por exemplo. Entendeu? Era claro pra ele que você... Ele esperava que você fosse ficar com ele ontem à noite? Vocês fossem fazer algo juntos? Não. Não. Mas parece que ele esperava isso. É porque mora só nós dois. Ela é uma desculpa. Na verdade, eu acho que ela foi uma desculpa. Pra poder sair. É possível. É possível. É possível que sim. Essa desculpa, muitas vezes, ela tem de um gatilho. E esse gatilho, quanto mais claro ele for, mais condições tem de modificar isso. E uma das coisas que ajuda a entender o gatilho é ter uma comunicação mais clara. Porque ele comunicou, olha, de uma forma ou de outra, é como se ele dissesse Poxa, eu queria estar com você. Queria a sua atenção. E tá. Isso pode ser conversado. Como é que é isso? Porque daí, não que você não possa fazer outra coisa, mas quanto mais clara é a comunicação, mais fácil ficar. Olha, eu tô assistindo uma live. Vai terminar daqui a pouco. Mesmo que seja uma desculpa, você vai começar a aumentar a consciência do gatilho. Porque, muitas vezes, isso pode estar envolvido. A falta, assim, de... Uma sensação, mesmo que ilusória, de desconexão. Ainda mais se pra ele for difícil falar sobre os sentimentos, isso pode fazer com que ele se atrapalhe nisso. É muito difícil. Ele falar dos sentimentos. E pode ser que, no momento em que ele, se ele fosse dizer alguma coisa, ele poderia, vamos dizer assim, tô imaginando, uma hipótese. Talvez ele poderia dizer algo do tipo, olha, estou sentindo sua falta. Ou, estou me sentindo sozinho. Não, eu não sei se é isso. Não sei se é isso. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. Isso pode ajudar a ter mais clareza no antes também. Do tipo assim, olha, pode ser uma coisa bem boba. Tipo assim, e aí, o que vamos fazer hoje à noite? Ah, eu tô pensando em assistir uma live. Ah, eu vou assistir essa live. Você vai fazer o quê? Ah, depois vamos assistir um filme? Ou, sei lá, vamos assistir um... Masterchef? Sei que aqui em casa a gente tá assistindo Masterchef de novo, eu referi isso. Entende? Tem um pouco mais de clareza, assim, pode ajudar. Porque daí, mesmo que for usar uma desculpa, já existiu uma comunicação um pouco mais clara antes. E isso vai ajudando a ficar um pouco mais clara em relação a quais gatilhos acontecem. Porque, por mais ser uma desculpa, existem gatilhos que, certamente, são desafiadores pra ele mudar nesse momento. E aí, como talvez ele tenha dificuldade de expressar os sentimentos, de comunicar, tudo isso pode ficar mais complicado. E esclarecer um pouco mais isso ajuda bastante. Tanto a você identificar, quanto a estimular que fale um pouco mais claramente. Não precisa, necessariamente, dizer olha, eu queria estar com você. Mas, se tiver uma programação, vamos dizer assim, olha, a gente combinou de fazer tal coisa. Assistiu Masterchef Profissionais. Aí, Brice, sei lá. Pode ser outra coisa. Tô falando aqui. Mas já aconteceu da gente marcar alguma coisa, a gente mora junto desde fevereiro. A gente casou desde fevereiro. A gente casou desde fevereiro. Mas, já aconteceu da gente marcar uma coisa, tava eu e o filho dele, ele com um filho de 11 anos. Tava eu e o filho dele, a gente marcou de assistir filme e comprar pizza, ele foi, tipo, vou cumprir a minha obrigação. Comeu pizza com a gente, assistiu filme, falou, vou ali e já volto. E aí, ele deixou a gente e foi. E saiu. Só que é o seguinte, uma coisa que é importante, André, é pensar uma coisa por vez. O que eu tô dizendo não é uma coisa que vai blindar totalmente que ele não deva mais. Mas é um caminho pra começar a identificar um pouco mais os gatilhos, a melhorar um pouco. Porque é uma série de ajustes em pequenas engrenagens que vão dar resultado. Entende? Ontem foi um momento, porque quando ele comunica pra você, ó, que você tá focado aí, tem alguma coisa que tá querendo ser dita aí. O que significa? Quanto mais clareza houver nisso, mais vantagem vai ser. Porque isso já é uma forma de começar a estimular a conversa mais aberta. Que deve ter muita vergonha, deve ter muita culpa. E isso deve estar muito difícil de administrar, vamos dizer assim, né? Pros dois. Pois é, isso atrapalha vocês dois. Quanto mais... E essas pequenas medidas de clareza ajudam. Progressivamente, né? Seram intensificadas. sim, eu tô assistindo aqui uma coisa, mas se você não sabia que eu assistiria, talvez é legal, ó, eu vou assistir uma live hoje. Ah, você tá focado aí, se não vai acabar daqui uma meia hora, acaba aqui. Mesmo que ele vá usar como desculpa, já começa a incrementar um pouco mais a clareza no diálogo. Porque se ele tá querendo dizer, ó, eu quero estar com você, então beleza. Quando você fala isso, é como se você dissesse. Ok, seja mais claro. Ok, estou querendo saber o que é que você tá pensando. Preciso de mais clareza. Uhum. Não precisa de mais clareza. Você gostaria de estar comigo? É isso que você gostaria de me dizer? Ele pode dizer, não, não, não é isso. Tá? Mas pelo menos estimulou. Eu falei, eu falei, eu tô fazendo coisa, já vai acabar. Ah, o tempo, eu vou ali, demora quanto tempo pra acabar? Eu falei, 30 minutos. Aí ele, não, eu volto em 30 minutos. Tá, vamos dizer que aconteceu isso. Eu volto em 30 minutos, beleza. Não teve conversa naquele momento, até porque talvez tava um pouco avançada a conversa, já tinha começado. Já tinha começado a assistir, já tinha começado a ver tudo. Beleza, vamos dizer que partiu daí. A partir daí, a ideia é não tornar, você não colaborar pra tornar agradável essa experiência de beber. Por exemplo, ele voltou e te incomodou, né? Tipo, te perturbou até, como é que foi isso? Ele voltou, ele volta totalmente semestornado. Começa a correr dentro de casa, falar umas coisas muito pesadas, quebrou o carregador, eu não sei se foi um, a fonte, não sei o que que ele quebrou. E ele vai nas coisas que eu mais gosto, eu tenho umas suculentas, ele jogou elas no chão, caiu, quebrou. E ele não, e assim, eu vi que um dia você falou, ah, entra pro quarto e fecha a porta. Meu quarto não tem porta, minha casa é toda aberta. E aí eu pego, vou pro quarto, ele vai atrás, ele perturba muito. então é o seguinte, é, me parece que passou de um ponto razoável. Né, se pegou, pegou os teus objetos, jogou no chão, começou a dizer coisas horrorosas. É o seguinte, aí, aí a história fica um pouco diferente nesse ponto. que aconteceu uma coisa muito inaceitável, vamos dizer assim, uma coisa inaceitável. Muito. Então tá certo. No dia seguinte, então, vamos lá. No dia seguinte, o que você pode fazer, não é necessariamente falar, olha, como você foi mal e tal, mas é o seguinte, olha, ontem, você jogou minha suculenta no chão. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que que aconteceu? Vamos imaginar essa conversa, o que que ele diria? Às vezes, ele se cala, mas acho que é porque a forma que eu, nunca fiz essa pergunta, tipo, o que que aconteceu? Geralmente, eu falo todo o cenário que aconteceu e falo, a última vez eu falei, e aí, o que que a gente vai fazer pra mudar isso? Aí ele fica, ele abaixa a cabeça, ele fica envergonhado. Mas ele, eu não sei o que ele diria se eu perguntasse o que que aconteceu. Eu não sei o que ele diria, porque ele não se abre muito. Ele não gosta muito de falar. Mas eu vou perguntar, ele pegou uma pedra gigante e ficou correndo, assim, pela casa. Ontem eu fiquei muito assustada, muito assustada, mas eu não sei o que ele diria se eu perguntar. Ok. E o que é mais importante nesse momento, e acho que isso é importante, né? Colocar dessa forma, tipo assim, cara, isso é muito estranho, poxa, fiquei muito assustada com ontem, assim, nossa, eu quase não consegui dormir, foi aterrorizante, né? Eu me senti muito medo. E o que que você acha disso? O que que você acha que eu poderia ter feito? Você começa sutilmente a jogar um pouco pra ele, tipo assim, e aí, o que que eu faria? O que que eu preciso fazer? Porque eu estou com um problema. Esse é o raciocínio. Eu estou com um problema. Ontem aconteceu isso, né? Você jogou as suculentas no chão, eu fiquei apavorado, eu fiquei assustada. Então eu estou com um problema. Quero conversar com você porque eu estou com um problema. Eu me senti apavorado e eu vou falar pra você, eu nunca mais na minha vida quero passar por isso. Nunca mais. Eu não quero passar por isso. Eu quero entender o que que aconteceu, o que que eu faço. O que que você acha sobre isso que aconteceu? Eu me assustei demais. E você? Mas deixa um silêncio se ele não falar nada. Deixa um silêncio. E aí pergunta, ó, mas eu gostaria de entender. Quando você não fala nada, eu fico mais assustado ainda. Porque eu não sei o que está se passando na sua cabeça. Eu acho que geralmente quando a gente vai conversar, eu que falo muito. Falo, 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 falo. Isso é um alívio. Peraí. Daí, beleza, está falando, está falando, que bom, tem uma pessoa que está se colocando no papel, de uma pessoa chata, a pessoa que vai resolver, a pessoa que vai resolver, a pessoa que vai ficar preocupada sozinha. E eu fico na posição de um filho que está tomando a minha... Ai, não, mãe. Ai, não, diretora. Filho levado que está tomando seu irmão. Então, não, 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 não. Coloca como adulto. Adulto, beleza. Vamos cá. Vamos aqui. Vem cá. Adulto. Vamos lá. Ó, fiquei com medo do homem. Fiquei apavorado. Eu não quero viver aquilo de novo. E eu estou com um problema. Isso é um problema meu. E eu estou conversando com você para entender o que que você sugere que eu faço, como é que foi para você, como é que você se assustou quando aconteceu o homem? Eu? Você vai perguntar para ele. É? O que você achou disso? Quero saber. Se ele não falar nada, eu falo assim, cara, eu não faço ideia do que vai passar na sua cabeça, isso me deixa mais assustado ainda. Fico com medo. o que eu sei é que eu não quero viver aquilo de novo. Não quero viver aquilo de novo de maneira nenhuma. Você entende por quê? Aí você volta. Tipo assim, você não coloca assim, ah, o porquê está errado eu viver aquilo de novo. Não. Torna óbvio. E se possível, tirar da boca dele, inclusive. Eu não quero viver aquilo que eu vivi ontem. Você entende por quê? Ou não? Faz sentido para você? ou porque eu quero saber, é tipo, é aquele tom assim, eu quero saber se para você o que aconteceu ontem foi algo normal ou não. Na sua opinião, foi algo normal ou não? Tipo assim, você está conversando com esse tom, entendeu? Já entendei. Aí ele vai dizer alguma coisa, vai ficar quieto, não, não foi certo e tal. Daí você vai avançando, porque é o seguinte, para alguém mudar um comportamento, existe um ciclo. Inclusive, no curso ACA, eu explico detalhadamente esse ciclo e ensino técnicas para cada pedaço dessa progressão da escala da mudança de comportamento. Primeiro, passa pela percepção de que aquele comportamento é um problema. Parece que isso ele tem. Ah, sim, o comportamento é um problema. Ah, estou culpado. Beleza. Segunda coisa, aquilo que acontece, é uma escada, né? Vem a preocupação. O sentimento de desconforto com aquilo que está acontecendo. E aí, talvez ele tenha o primeiro, mas não tenha tanto o segundo. E aí, você vai perguntando, buscando o segundo. Isso te preocupa? Isso te incomoda? Para você, isso é normal? Entendi, você acha que é um problema, mas te preocupa? Tanto quanto eu? Ou não? aberto, assim, para entender. Por mais que eu ache isso, eu quero saber a sua opinião, se para você é normal, se te preocupa ou não. Porque ele pode achar, não, não é normal, isso é um problema. Beleza, escala 1. Agora, é outra coisa, não, isso é inaceitável, eu não quero mais que isso aconteça, puxa, isso realmente me preocupa. Tá bom. Beleza. Vamos dizer que chegou nos dois estágios de problema e preocupação, depois vai progredindo, a gente chega na prontidão para a mudança, na intenção de mudar. Que é o quê? Tá, entendi, você está muito preocupado, você está muito chateado, e você pensa em fazer algo? Você acha que algo precisaria ser feito a respeito ou não? E aí as perguntas são voltadas a isso. Você acha que algo precisa ser feito ou não? Ou você acha que não fazer nada está tudo bem? E aí ele vai dizer, não, eu vou dar um jeito, eu vou parar, eu não faço mais. Tá, e você pensa que isso, só de você não fazer mais, como é que vai ser? Deixa eu entender como é que é esse seu plano. Aí já conversa um pouco sobre planos para entender. Ah, não, eu simplesmente com força de vontade eu vou mudar. É mesmo? Antes não tinha força de vontade, agora tem? O que mudou? são perguntas mais voltadas para esse lado de mudança. E aí só depois, é o quarto estágio, que é o estágio de otimismo em relação à mudança, que é assim, ó, o prazer em mudar, a ideia de, ó, deve ser legal parar de beber. Quando você chega assim, falando para ele, ó, o que a gente vai fazer para mudar, você já está falando do quarto ponto da progressão. e aí isso atropela um pouco esse sistema e aí essa outra, a parte da preocupação vai diminuindo. E aí ele vai se defender. Eu não sei se eu te explicar uma coisa tão avançada, é só para te dar um norte, porque eu ensino isso em detalhes, no curso ACA tem um módulo inteiro de comunicação só sobre isso. e eu acredito que sim, precisa ser visto com mais profundidade, com mais detalhes, mas só para te dar um norte, agora que você está começando, para entender a importância de fazer o judô psicológico para fazer ele querer mudar. Por isso, quando eu falo assim, ó, o que eu falo no dia seguinte? Como é que eu vou te ensinar tudo isso em 15 minutos? É um desafio, né? É um desafio. Um desafio muito grande. Mas se você começa, mas eu disse tudo isso, principalmente para que você entendesse a lógica das perguntas que eu te sugeri. Mas beleza, isso é uma parte. Isso é uma parte. E eu me preocupo de estar explicando tanta coisa para que você possa achar que é muita coisa. Só que é um conjunto de habilidades que talvez você nunca tenha visto. E daí, na primeira vez que a gente vê, pode assustar um pouco. Mas não é muita coisa. Se você for estudar um pedaço por vez, não é muita coisa. Mas é o seguinte, tem essa parte, mas tem outra coisa, que é o seguinte, a conversa começou eu não quero mais viver isso. Eu tenho um problema, eu não quero mais viver isso. Então tá. Da próxima vez que isso acontecer, o que eu vou fazer? Você tem que parar para pensar nisso. E aí, é interessante pensar o que você poderia fazer, e aí é um exercício teu. O que eu poderia fazer para que isso não acontecesse? se viesse uma situação assim, para eu não deixar isso acontecer. O que eu posso fazer? Eu posso trancar a casa? Aí você vai fazer uma lista de ideias. Ah, trancar a casa. Será que eu trancar a casa tem... Como é que eu vou fazer isso? Talvez não dê para fazer isso. Por várias razões. Ah, vou deixar ele no frio? Não tem como fazer isso, de repente, né? O que eu posso fazer? Eu posso achar que não é o momento de morar com ele ainda, por exemplo. Posso achar que não é o momento de morar com ele ainda. porque se ele não tem condições de fornecer para mim um ambiente em que eu me sinta minimamente segura e protegida, não tem como morar com essa pessoa. Então, talvez, a gente precise reorganizar essa parte. Tipo assim, entende? Não estou dizendo que essa é a saída, mas são coisas a se pensar. Porque a ideia é a seguinte, como é que eu posso evitar que isso aconteça comigo? Se ele não está pronto ainda para me cuidar, eu preciso eu colocar alguma coisa para não permitir que isso aconteça novamente, porque eu não quero viver isso de novo. Isso é uma forma também de mostrar para ele o quanto é sério isso. O quanto não é só, tipo assim, o arroz queimou ontem e eu estou chateado. Não é só, ah, o arroz queimou e eu estou chateado. Não. Pô, você jogou minhas suculentas no chão, cara? Eu não quero mais viver isso. Você entende por quê? Faz sentido para você? Porque eu não me sinto segura? Assim. Como é que eu vou morar contigo não me sentindo segura? Mas aí você pode calcular, mas será que isso é uma boa ideia? Será que eu tenho para onde ir? Como é que faria nessas situações? E daí você teria uma ação para você tomar para impedir que isso aconteça com você novamente. Enquanto ele não consegue se comprometer com isso. E aí, isso pode até, dependendo da abertura dele, pode até virar uma conversa entre vocês sobre soluções. Soluções para quê? Para que você não passe por isso novamente. Não importa se ele acha ruim ou não, mas que ele entenda o quanto isso vai para você e se ele entender, beleza, vamos pensar em soluções. Pode existir um acordo de, sei lá, aí entra em uma área que exige mais planejamento. Mas só você ter essa ideia de, ó, como é que vai fazer? Você vai em um hotel? Mas tem que ser uma coisa aplicável, entendeu? Tipo assim, ah, poxa, ah, eu vou te fechar para fora. Às vezes dá para combinar isso. Já teve um aluno ali que combinava isso com esse povo. Ó, se você vai chegar embriagado, você não vai dormir em casa. Combinado, né? Não é tipo, ele não pegou ele do nada e fechou ele para fora. Acho que isso aí seria quase uma violência, né? Pô, não foi o caso. Combinou com ele e aí, nesses dias, ele começou a, ó, beleza, então eu errei muito? Tá, então eu vou fazer algo para não prejudicar mais os outros. Né? Agora foi conversado, beleza. E aí ele começou a ter que se virar nesses momentos. Ele tinha que se virar, ele chegou a dormir no escritório, uma vez. Porque era, porque assim, porque a ideia foi defender que ela não queria mais passar por certas coisas. Com essa mentalidade, tipo assim, ó, eu tenho um problema. Beleza, o meu problema tem a ver com o seu comportamento, mas é um problema meu. Se o seu comportamento me atrapalha, me incomoda, é um problema meu. Então, o meu foco da conversa não é sobre o quão você é ruim, mas sim como eu quero resolver o meu problema. E é importante, ó, ver lembrar, a Léia está contando aqui, não pode acabar só em ameaças, né? Por isso que tem que pensar bem antes, que não é legal você pegar uma ameaça, tipo assim, ah, da próxima vez eu vou te trancar para fora. Não, não, cuidado com isso aí, não faz isso aí, não. Por isso que é bom pensar, será que dá para fazer isso, será que não dá? E aí, se você não tiver a resposta ainda, você pode, no meio dessa conversa, jogar um pouco para ele para te sentir como é que é. Porque se existe, se ele percebe como um problema, e se existe preocupação real, as chances são que exista uma forma de conversar sobre isso. se não existe abertura para conversar sobre isso, é um sinal de falta de preocupação. Se a gente for olhar na escala dos elementos da mudança, a gente, aí começa, você viu, aí começa a ter uma clareza absoluta sobre como é que estão as coisas e o que esperar e como abordar cada pedaço. mas vamos resumir isso daqui, senão você vai ficar com muita coisa na cabeça ao mesmo tempo e a confusão atrapalha. no começo é bom ser simples. Eu quis explicar tudo isso para você ter uma ideia do universo que existe para conseguir avançar. No universo de ferramentas que existem para fazer, para estimular a mudança dele. Mas vamos lá, o que você pensa, o que você acha que daria para aplicar? Essa conversa de colocar, fazer com que ele fale mais do que eu. de mencionar os pontos mais graves que aconteceram e falar para ele, eu tenho um problema. Como que você agiria? Acho que dá para aplicar. A gente mora junto já e eu já tinha pensado também em quando chegasse assim, eu dormi fora, mas eu fico com medo dele quebrar as coisas, dele fazer alguma coisa. Tá, segura, 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 segura. Aí, aí ele quebrar as coisas, já quebrou? Não. Ele quebrar as coisas não necessariamente é ruim a longo prazo. Doido isso? Aí como vai se complicar? Eu sei, é ruim, ele já bateu meu carro. Aí ele precisa pagar. Eu agi da forma mais errada possível depois que ele bateu esse carro. Assistindo a sua live eu vi que eu que agi totalmente errado, porque assim, ele bateu o carro e eu arquei com as consequências do conserto do carro. E aí, teve uma live que você fez e eu falei, nossa, eu agi totalmente errado. Dormir fora pode ser uma coisa, pode ser uma, vamos dizer assim, uma solução transitória. Mas aí, se ele quebrar as coisas em casa, isso precisa ser uma preocupação dele. Isso não necessariamente é ruim a longo prazo, porque é mais uma das provas do porquê e a coisa está muito feia. E aí, o que ele quebrar, o Marcelo, poxa, eu preciso disso que você quebrou. E aí, o papo nem é sobre álcool. O papo é sobre confiança, sobre responsabilidade, sobre preocupação um com o outro. Ah, você estava mal, você quebrou minhas suculentas. Poxa, eu quero outras iguais e eu quero até dia 15. Porque daí, se você realmente achou ruim que você quebrou minhas coisas, eu quero minhas suculentas até dia 15. Ah, não tenho dinheiro, arruma um bico. Sei lá, se vira, quero minhas suculentas. Ah, mas eu não me importo. Ah, tá, então você não se importa. Aí o papo é outro. Nem é sobre álcool, viu? Sim, tem tudo a ver com álcool, mas aí pega para o outro lado que vai colocando uma espécie de pressão relacionando ao impacto que o álcool causa em outras áreas da vida. Tipo assim, poxa, você quebrou minhas coisas. Você se preocupa? Você me respeita? Se eu quebrasse suas coisas, como é que seria? Seria tudo bem para você? Então, essa preocupação de ele quebrar as coisas, claro, é chato, né? Pô, quebrar as coisas. Mas, se ele quebrar as coisas, pode ser mais uma das provas do porquê a mudança é necessária. e ainda ele vai ver isso, vai ser uma experiência real. Que, poxa, eu tive que sair e mesmo eu saindo eu não tenho como ter paz. Porque daí eu vou chegar em casa e minhas coisas estão quebradas, estou assustada. E o que você vai fazer com isso? Nada? Poxa, então, soa que você não se importa comigo. Estou entendendo bem? E aí vai de novo. Não está acusando, não está ameaçando, mas está vendo, está verificando. Está dando a oportunidade dele pensar e vamos ver. E aí, como é que você vai responder a isso? Porque, se ele quebrar as suas coisas, é muito doido. Mas é assim, tipo assim, eu lutei muitos anos de jiu-jitsu. Sabe o que é jiu-jitsu? Conhece? Marte Marcial que mobiliza o adversário, né? E, para quem não conhece o jiu-jitsu, às vezes nem sabe quem está ganhando e quem está perdendo. Porque, muitas vezes, no jiu-jitsu, quem está por baixo, às vezes, está em vantagem. Na luta, vai ver a pessoa que está por baixo, vai dizer, ele está por baixo, ele vai perder, de repente, quem está por baixo, ganha. Porque tem algumas posições no jiu-jitsu que quem não conhece, acha que está perdendo. Mas quem conhece percebe que é uma vantagem. Eu acredito que, se ele quebrar as suas coisas, é uma espécie de vantagem. Claro, é desagradável, desconfortável, ficar por baixo, a pressão. te cria uma espécie de condição para articular a mudança de outra forma. Com um elemento concreto, não é conversa, não é nada, tem um elemento concreto. Está ali, o vaso de suculenta, o pote ali, está quebrado no chão. E daí, eu não vou consertar isso, eu quero ver se você vai consertar, se você se preocupa. E tem toda uma oportunidade de entender essas coisas e de ir percebendo isso. E articulando perguntas, e articulando a forma de lidar com isso. Isso pode ser uma experiência de muito aprendizado. Para ele também. E daí percebeu, poxa, cara, olha só que ponto que eu cheguei, olha só. E outra, não é alguém que ficou dando um sermão em mim e pegou tudo para si, não. E aí, conversaram comigo como um adulto, e aí, o que eu vou fazer? Poxa, e aí vai dar uma espécie de tilt na cabeça dele. Poxa, caramba. Pois é, e agora? Faz sentido? Faz todo sentido. Eu sei que são várias coisas que são articuladas, mas é ao mesmo tempo, e a gente conseguiu só pincelar algumas delas, né? Mas é preciso ter uma ideia, né? De como utilizar cada situação do dia a dia, né? Dá para utilizar cada situação do dia a dia para articular essas mudanças de uma forma estratégica. Você consegue perceber isso? Sim. E o que você achou? É, que através de mim mesmo, eu consigo fazer com que ele raciocine, que na verdade eu estava pegando toda a culpa para mim, eu não sou a culpada, e eu que ficava falando, falando, falando. Muitas vezes eu tive a impressão, e creio que é real, que entrava pelo ouvido e saia pelo outro, porque algumas vezes ele me ouvia, e outras vezes ele, vai falando aí que eu vou fazendo um negócio aqui enquanto você está falando. E aí eu percebi, falei, é, mas eu não sou errada para que eu esteja me justificando. eu sou supervisora de telemarketing, e eu acho que eu sei agir mais com os meus operadores do que com ele, porque eu aprendi essa técnica de que, de você fazer com que a pessoa fale, fazendo essas perguntas para que ela pense. E com ele eu não estava agindo assim, né, eu estava, eu virei a pessoa, a parte que você falou, ah, ele é o filhinho, e eu sou a mãe, e eu fico falando, 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 realmente não estava funcionando, e eu vou fazer essa técnica assim, de, entanto que ele deixou as coisas quebradas aqui, eu não vou, até achei o dia, pedrinhas e tal, das plantas, eu vou deixar para ele ver, mas ele vai, ele sabe que ele, eu acho que ele sabe que ele fez alguma coisa, mas faz todo sentido. eu entender, e eu acho que, acho não, dessa forma vai fazer com que ele fale mais. Não tem como eu fazer uma pergunta, tipo, é, o que eu faria, o que você faria nessa situação? Como que eu devo me comportar e ele não me responder? Todas essas colocações, não tem como ele não me responder. E se ele não responder, isso é uma resposta. Aí você pode perguntar, ué, mas isso não, você não acha que foi ruim? Como é que você acha que eu me senti? Você não, é difícil fugir disso, é bem difícil. Você falou uma coisa interessante, você é operadora, é supervisora de telemarketing, muito legal isso, e, que você consegue fazer isso no trabalho, mas em casa é mais difícil com ele. Mas sabe, o que que acontece, principalmente, para que esse tipo de coisa costuma acontecer, sabe por quê? que no trabalho você praticou. Acredito que no trabalho você praticou. Mas em casa, você talvez não tenha pensado em praticar de verdade, ah, deixa eu me desenvolver nisso. Não, em casa não. Aí, se você não praticou, bom, essa é a razão. Porque raramente a gente pensaria, né, raramente a gente pensaria nisso. Ah, poxa, vou praticar isso em casa? Poxa, isso é importante em casa também? Muitas vezes não parece que é, né? Mas é, só praticar também. Tem mais emoção em casa, né? É mais, vamos dizer assim, mais cafeína, mais adrenalina, né? É mais, é mais, é mais assim, é mais tenso em casa. Mas também dá para praticar. Dá sim. Então tá, André, foi um prazer conversar contigo, espero que, que, que essa, essa, essa abordagem que você faça, seja, aproveitosa. Depois me conta, me manda um direct, contando aí como é que foi, o que aconteceu. Tá bom? Gosto de saber. Pode deixar. Que bom aí. Um bom dia para ti. Bom dia, Victor. Até mais. Tchau. Tchau. Então é isso aí, esse foi o 707 de hoje. É, é isso mesmo. Bom dia. Tchau.